E da minha grande amiga Júlia, a Júlia que deve estar aí a ver, se não vai estar ela depois vai ver nas outras plataformas. Pessoal, tirem as crianças da sala neste momento, quem estiver aí, porque a Júlia é barra pesada, a Júlia é sempre textos violentíssimos. Eu não vou fazer o pi, eu vou ler exatamente como ela mandou, eu relembro que eu leio tudo exatamente como mandam. As únicas palavras aqui proibidas é o nome do Panelas, o nome que o Panelas está inscrito oficialmente, que é proibido na nossa página. O nome e os derivados do nome. Pronto, eu vou ler aqui o que é que a Júlia mandou e vou ler tal e qual como ela mandou. Isto é a Júlia, eu ressalvo já a atenção que é a Júlia que está exatamente como ela diz. Júlia Ferreira, eu sou Sporting, quero deixar aqui o meu pesar aos lampiões do caralho que os foda, vão para a puta que os pariu e vão para o inferno e não voltem mais, vocês não valem a ponta de um corno e vão mamar nas pichas dos lampiões e lamber as conas das putas das lampiãs e que todos fiquem envenados com tanta chupa dela. Vão montar no corno que vos fez, disse, o Sporting Clube Portugal é nível, vocês são assassinos de Sportingistas, têm o cor sujo de sangue, a vingança é um prato que se come frio. Júlia, e ela mandou a foto dela, que é a pena a Júlia não poder mostrar, mas acho que a rapaziada já toda a gente sabe quem tu és. Pois na próxima a gente já consegue mostrar. A Júlia mandou mesmo uma foto dela, de braços abertos, eu creio que isto é... Epá, isto é em Lisboa, numa avenida qualquer, não consigo ver qual é a avenida, mas isto dá a sensação que é na retunda. É na retunda, é na retunda, é na retunda mesmo, em Lisboa. Obrigado Júlia, epá, e continua a mandar os teus touchs que o pessoal aqui da rapaziada gosta bravo de ti. Obrigado Júlia, epá, e continua a mandar os teus touchs que o pessoal aqui. Obrigado Júlia, epá, e continua a mandar os teus touchs que o pessoal aqui da rapaziada gosta bravo de ti. Obrigado Júlia, epá, e continua a mandar os teus touchs que o pessoal aqui da rapaziada gosta bravo de ti.